Não Adianta Um astral bem maior do que aquele da noite passada Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Não é preciso dizer a ninguém que dará as recompensas Não faça isso a nós que gostam de criticar Esperam a sorte sentado sem sair do lugar Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida acredite a sorte é irmã Não é preciso dizer a ninguém que dará as recompensas Não faça isso a nós que gostam de criticar Esperam a sorte sentado sem sair do lugar Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela Pois todas evidente quemения tem quem acredita nela Pois toda sorte tem quem acredita nela O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperta pra vida acredite a sorte é irmã Desperta pra vida acredite a sorte é irmã Amém